Bem, eu sei que eu tô um pouco desaparecido, bom, principalmente aqui no nosso querido Anime Champions. Bom, eu prometo pra vocês que hoje a história vai ser diferente, porque a gente vai correr atrás do tempo perdido e do prejuízo. Eu não sei o que atualizou no jogo, eu não sei o que mudou no jogo, faz realmente um bom tempo em que eu não jogo. É, simplesmente, não que eu tenha desmotivado do jogo ou que eu tenha enjoado, mas simplesmente a minha vida virou de cabeça pro alto e eu fiquei um pouco de tempo perdido, né? E bom, primeiro a gente já vê que a gente tem aqui uma... o que é isso? A gente, ah, a gente tem um Game Pass aqui que a gente compra, acho que é isso, né? E a gente consegue ganhar aqui algumas coisas, ok, deixa eu ver, tem tempo pra isso aqui? Ah, 21 dias. Depois eu vou ver essa história aqui de Game Pass e tals, mas é a primeira. E, mano, deve ter mudado muita coisa no jogo, né? A gente tem esse Galaxy Pack aqui que custa R$599, a gente tem as chaves, enfim, faz muito tempo que eu não entro aqui. Provavelmente deve ter códigos, a gente tem aqui as Orbs pra poder abrir, né? A gente compra elas... olha, eu consegui inclusive abrir 10 Orbs, né? Tá com um preço bem interessante, não sei se vale a pena aqui a gente poder abrir. E a primeira coisa que eu vou fazer já é simplesmente pegar alguns códigos aqui. Vou ver se tem alguma coisa aqui esperando pela gente, né? Porque, tipo, faz muito tempo que eu acabo, né? Não entrando no jogo. Então já vamos vir aqui pra baixo, que é a primeira coisa que eu faço, né? Tem esse patiente 0, né? Vou ver se isso aqui tá funcionando ou não tá. Vamos pegar esse outro aqui, o Winkler's Código Spired. Eu vou tentar pegar esse patiente 0 de novo, né? Porque... Inverde código... Caramba, agora o quê? É, eu acho que eu perdi todos os códigos, hein? Não tem nenhum. Bom, principalmente logo aqui de cara eu já vi que não tem nenhum. Eu vou tentar aqui... Do jeitinho... Do jeitinho... Jeitinhoso, né, mano? Ó, primeiro que a gente tem aqui é o Death Ball. Esse aqui eu consegui pegar, legal. Deixa eu ver se tem mais algum aqui que ficou... Ó, aí a gente tem o Galaxy to Hope. Beleza, consegui pegar. E a gente tem o Dirt Galaxy. Hum, tem alguma coisa aqui que eu já mandei de arrasta pra cima, né, mano? Provavelmente não era Scrap, era Item. É, deixa eu mexer aqui. E... Tá, tá tudo pra... Skin tá pra poder alocar tudo, né? Tá, ok. Vamos tentar... Colocar o outro também. Dirt Galaxy. Ah, veio... Veio 500, eu acho que é isso que a gente tá ganhando mesmo. Ok. É, eu tava farmando, né? Então eu tenho bastante... Caramba, o que que é isso aqui? Ganhou um passarinho? Mano, tô com uns negócios loucos aqui, tá? Tô com uns negócios doidos. Tô com uns negócios doidos. Isso aí, no poeiro negar. E a gente ganhou aqui algumas coisas. Principalmente, Movimento Tokens, né? Que é muito importante. E agora, pelo que eu vi, parece que tem um Second World, né? Tem aí um Segundo Mundo. Então, a gente tem que ficar ligado em muita coisa. Eu não sei se tem mais algum código. É... Eu tô dando uma olhada aqui. Mas, aparentemente, os sites, eles são bem desatualizados. Deixa eu ver se esse daqui eu consigo colocar também pra poder fazer mais alguma coisa. Eu não joguei o modo Tornet, né? Eu tenho que jogar. Vou jogar depois com vocês. E eu acho que já foi os códigos que eu tinha pra poder pegar, né? É, os códigos aqui que eu tinha pra poder pegar já foram de arrasta pra cima. E, bom, eu não sei se eu pego Speed. Cara, eu acho que eu vou pegar Speed porque aumenta o tempo também na montaria, né, mano? E eu peguei aquela montaria boladona. Deixa eu ver. Aqui, ó. Que a gente pegou aquela montaria. E, bom, deixa eu já ver o seguinte. Aparentemente, não tem nenhum mundo novo. Principalmente aqui na primeira galáxia, né? Porque agora tem outra galáxia. E vamos ver aqui o que tem de interessante pra gente. Death Ball. Join Death Ball. Ah, eles provavelmente fizeram um novo jogo aí. E tem o Helper Bot aqui. Aqui tem o negócio de Star. Skin Reforged. Eu tô vendo se mudou alguma coisa, né? Porque, se eu não me engano, sábado passado não teve update, né? E agora a gente pode ver aqui, ó. Death Ball Event. Under Helper Bot em Enemy Champions. Earn Limited Time Skin. A CS. Galaxy 2. Nossa Senhora, foi adicionado muita coisa, mano. Muita coisa. Set Sale. Tá bom. Mano, é muita coisa. Muita, muita coisa. Challenger. Tá, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Na primeira coisa. Na máquina de Ascension, eu acho que não mudou nada, né? Essence Machine, Ascension 3. Não. Aqui em Ascension não mudou absolutamente nada. Deixa eu ver na questão das Writes. Pra ver se mudou alguma coisa. Tem o Tournament. E tem o último aqui. Titan Trials. Que a gente faz as missões de Titan. Tem o Tournament, né, mano? E eu provavelmente tô muito fraco, né? Deixa eu ver aqui qual que é o meu time de damage, né? E ó, vocês podem ver que tá level 150, mano. Eu tenho muito chão pra poder voltar a upar. Agora aqui das Kirks. Deixa eu dar uma olhada pra ver se tem alguma Kirk nova, né? É... Não é aqui onde a gente tem que ver, não. É aqui em Dex. Tá. Em Kirks... Nossa, veio duas novas. Veio Boxer e Crimson Demon. Bom, provavelmente os personagens que eu tenho hoje em dia viraram tipo uma extrema farsa, né? Os personagens que eu tô devem ser a farsa total. Total, total, total. Mas o que eu acho que é mais interessante agora, no momento, é eu simplesmente ver a questão das missões, ó. É... Surgiram mais seis missões, né? E... Eu preciso terminar essa missão. Daily Tasks. É... Luma Admiral. Acho que a primeira coisa que eu tenho que entender é como que eu vou pro segundo mundo, né? Acho que essa seria a coisa mais importante pra gente no momento. Deixa eu vir pra cá pra ver se tem alguma coisa aqui. Se é, né? Aqui alguma coisa. Porque pode não ser, né? Nossa, mas aí também eu já fui longe, né? Deixa eu vir aqui. Porque pode ser que tenha alguma coisa pra cá. Pode ser também que não tenha, né? Dá pra eu subir aqui? Ou eu vou ter que ir de TPzinho? Tipo, eu tô chutando, que talvez, né? Igual seguir as lógicas dos outros mundos, né? Que eu tenho que ir aqui pro final. E daí lá eu vou poder pegar ali um... Open Orbis. Abrir um Cad Orbis. Tá. Galaxy Ride 2. É isso mesmo, tá? 100 trilhões. Tem dinheiro pra caramba. Confirm, né? E agora a gente pode entrar aqui. Não sei o que nos espera. E tá. Deixa eu já fazer o seguinte. Deixa eu equipar aqui meus melhores personagens. Deixa eu já mandar atacar. Aparentemente eu tô forte, né? Aparentemente. Tá, eu acho que com os personagens do jeito que eu tô, eu tanco isso aqui, tá? É... Eu também tenho o evento ali que tá rolando, né? É o que eu falei, mano. Eu dei uma parada legal com o jogo, mas essa semana, tipo, tudo vai voltar. Vamos ter vídeos diários aqui do Anime Champions. Principalmente da gente correndo atrás do tempo aí. E eu não sei, tipo, se eu tenho que terminar pra, tipo, terminar de derrotar isso aqui, tipo... Porque parece que eles tão atacando o nosso mundo, né? Eu não sei se eu tenho que limpar isso daqui pra, tipo, poder chegar no segundo Galaxy. Tipo, se é tipo uma Rage, tipo, pô, você completa. Aí você pode ir pro segundo... É... Segundo mundo. Ah, tá. Os outros tão lá do outro lado. Nossa, apareceu um boss. 14 trilhões. É, talvez eu não esteja tão forte igual eu pensei que estaria. Aqui tem o provavelmente segundo Galaxy. Ai, mano. Será que eu tô forte o suficiente pra isso? Cara, eu não tô de tão mal, não. Também a gente tem 30 minutos. Eu não sei se é só isso. Se tem mais alguma coisa. Se é só um... Um evento simbólico, né? Porque pode ser, tipo, algo... É... Não tão... Difícil, né? Quando junta todo mundo, tá ficando de boa. Obviamente que eu tenho que melhorar todos os meus personagens. Mas... Aí a gente tem que fazer com o tempo, né? Tá. A gente terminou. Será que vai ter uma segunda wave? Eu acho que é isso aqui, ó. Eu acho que eu tenho que vir pra cá. Caramba, acho que é mais ou menos isso. Tipo, eles invadiram o bagulho e a gente tá indo na caça. Acho que é essa. Caraca, será que tipo, isso daqui é o lobby, mano? Tipo, daí vão ter vários portais aqui? Pô, se for isso aqui é doideira demais, mano. Ó, as missões que eu tenho que fazer é clear four of the tasks, clear one of the tasks, open orbs, defeat luminal admiral e scrap skin. Tá, tá, tá. Vamos terminar aqui de macetar os parceirinhos. Tem um boss aqui. Nossa senhora, deu um crítico ali, mano. Arrancou quase tudo da vida, só num... Tá, deixa eu ver. Green Planets. Eu acho que eu, tipo, vou ter que fazer no... Ah, eu acho que eu vou ter que derrotar boss por boss, mano, pra poder liberar. Opa, pera, deixa eu passar pra cá. Será que eu tenho damage suficiente pra poder fazer isso? Porque eu sei que eu acho que essa parte do jogo atualizou ontem, né, mano? E, ó, o tempo ali não parou. E eu acho que talvez se eu for fazer isso, eu vou ter que, tipo, fazer tudo, né, mano? Então, eu acho que talvez, logicamente, eu acho que é melhor eu pau se for isso, né? É, mas vamos continuar dando dano aqui, porque eu tô dando um dano sinistro. Se não mudar muito a vida do boss, eu acho que vale a pena eu upar os meus personagens, porque, mano, eu upo rapidão, tá tendo evento de 4x de XP, e eu ainda posso usar a poção e ainda ter o dobro. Então, tipo assim, mano, eu vou upar extremamente rápido. Mas eu não sei se tá valendo a pena roletar lá em Attack on Titan. Isso que é uma dúvida aí que tá me pegando. E pra eu, provavelmente, passar pro novo lugar pra roletar, eu tenho que passar o Galaxy 2. Mas, tipo, aí, mano, aí vai ser damage só pra gente conquistar outras coisas. É, que nem tem o Tornet, que eu ainda tenho que ir, que eu ainda não fui. Tem várias coisas que eu ainda tenho que fazer no Anime Champions, que eu parei no tempo, mas eu acho que a gente não perdeu tanto tempo assim, tá? Eu, sinceramente, acho que a gente consegue recuperar esse tempo aí bem tranquilo, até porque a gente não tá muito atrás. E eu depois vou dar uma olhada melhor nesse Pass aqui, mano, se vale a pena comprar, se não vale. Porque, ó, eu tenho que dar uma olhada aqui com calma, né, tipo, o que realmente vale a pena. Mas, pô, eu tô vendo que tem uns negócios aqui da hora, ó. Tipo, 50 Devorals. Eu não sei se esse aqui eu tenho que comprar também, ó. Diamond Pass. Esse daqui... Ah, você consegue comprar com diamante, pô. Isso aqui é doideira. Ih, tomei um stunzinho ali. Comprar com diamante. Pior que eu tenho diamante pra poder comprar. E faz tanto tempo que eu não jogo, eu acho que eu consigo dar, tipo, uma boa formadela de diamante. Já que eu nem tô afim de comprar, tipo, esse último... esse inventório. Não sei se vale a pena pra comprar, tá ligado? Acho que tem mais coisas que valem a pena. Acho que agora vale a pena eu focar no Pass e depois eu vejo o que eu faço. Ó, é isso mesmo, ó. Abriu um outro portal. Tá, ele tem a mesma quantidade da vida. Aqui é o... O milhawk. Eita, poxa. Eita, aqui a gente não corre, não. Eu ainda capotei, bati a nave. Acho que essa... Essa aqui é o rolê. Se eu tivesse upado pelo menos um pouquinho antes os personagens, acho que a minha vida teria um pouco mais... Eu também posso usar... Eu acho que eu vou sair, sinceramente, tá? Acho que eu vou dar uma upada. Porque o... Mano, com o dobro de XP... Com o quatro vezes de XP que tá ali, acho que a gente consegue upar, tipo, bem rápido, né, mano? E daí, consequentemente, a gente consegue passar isso aqui mais fácil. Acho que eu vou fazer isso, tá? Eu não sei se eu vou ter que pagar de novo pra poder fazer o Air Ride, mas daí qualquer coisa isso daí a gente faz, tá de boa. Então, vamos fazer aqui e eu já vou fazer o seguinte, tá? XP tá oito. Eu vou usar uma poção. E o XP foi pra... Meu Deus do céu, tá? Agora a gente vem aqui, pega o nosso time, pega o time de Lucky e daí aqui a gente... Pera aí, não, não, não. Calma aí. Se aquieta. Se aquieta, faz... Pera, o que que é isso? Send One Orb. Tá, tem como aumentar a sorte? Ah, não entendi muito isso aqui, mas beleza, né? Vamos colocar aqui. E vamos dar uma roletada aqui pra ver como... Isso tá indo muito rápido. É, eu tô aqui há mais ou menos uns 12 minutos roletando e eu confesso que me deu um pouco de preguiça, né, mano? Porque tá demorando demais. Mas, cara, eu acho que já, tipo, deu uma bolpada aqui. Pera, 75 bilhões? Cara, por que que tu tá dando bem mais dano? Tu foi bufado alguma coisa? Por que que tu foi bufado? Eu acho que ele tá com... Não. Tá. Em questão de... Ué, por que que... DP. Ué. Ué, por que que... Em organização de DPS... Esse aqui tá pra trás. Eu não entendi. Tá, tudo bem. A gente já roletou aqui o que eu queria roletar. E agora, deixa eu já voltar, né, a minha skin aqui. E vamos embora. Pronto, deixa eu ver pra quanto de dano ele foi. Cara, essa daí eu não entendi. 70... Cara... Equipe Bash. Tipo... Era... Era... Mas... 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 Isso dá 70... Mano, isso aqui tá bugado. Não é possível. Não é possível. Bom, de qualquer jeito, eu dei uma roupadinha. Será que agora a gente consegue mudar de galáxia? Não, a gente não consegue mudar de galáxia por aqui. Eu acho que eu vou ter que vir aqui pros gigantes ainda. Pra poder voltar pra lá. Eu acho que como eu não liberei, eu vou ter que fazer esse processo de novo. É, e realmente é isso aí mesmo, ó. Eu tô tendo que fazer de novo. Vou usar a poção de dobro de XP. Pra já meio que eliminar isso aqui. E fazer o mais rápido possível, né, mano? Pra depois não... Não ficar perdendo tempo. Enfim, né? Então, já vamos deixar fazendo aqui. E vamos voltar lá, né? 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 Voltar onde tava. Não sei se a gente vai fazer muito mais rápido. Mas... Ah... Eu acredito que sim. É, ó. Todos os portais são resetados, tá? Tipo, não fica... Não fica, sei lá, tipo... É... Os portais que eu já passei abertos. Então, eu vou ter que derrotar todos, meu parceiro. Vambora, né? Vamos ver se esses 30 minutos dá. Eu ainda não sei exatamente se mudou alguma coisa na questão do dano. Mas que eu tô dando um dano surreal, bizarro. Eu tô dando, mano. Tipo, do nada pega ali uns críticos que tipo... Olha isso aqui. A vida tipo do nada desce de uma vez só, mano. Eu não sei como é que tá funcionando, né? Porque talvez pode ser algum bug. Porque não tem como pegar duas passivas iguais. E vocês sabem que eu peguei quando tava dando ali, né? Então, eu tô com dois Black Hole. Talvez isso pode estar fazendo algo aí, né? Que deixou meu personagem muito forte. Mas o dano dele, tipo, quando eu organizo por damage, não tá sendo mais forte. Aí eu tenho que ver se... Realmente, aquele ali é o dano verdadeiro dele ou não, né? Tipo, se tem alguma camuflagem aí nesse meio. Alguma coisa, né? Escondida. Mas tá tudo certo, ó. A gente já vai terminar de derrotar o Freeza. Daí a gente pode voltar. Deixa eu ver uma outra coisa. Porque eu ganhei uma outra skin aqui. Eu não vi nada sobre essa skin, ó. Mythical, Swift, Attack Speed. Isso daqui equipa como se fosse o quê? Eu não vou colocar isso aqui agora, não. Porque eu acho que deve ser, tipo, como se fosse uma skin, mano. Então, vamos derrotar aqui. Oxi. Spawnei na água. Ô, roli. Ih, meu Hulk. Tu não vai me acertar, não, hein? Cara, olha aí. Mano, eles do nada. Tipo, meus personagens entram tudo baga... Olha isso. Mano. Muito forte isso aqui, cara. E eu só upei, tipo, três levels ali, mano. Nem upei muita coisa. Não dá, né? Aparentemente, todos eles têm a mesma vida. A gente tá agora aqui em Hero Academy, né? E ele tem 61 trilhões também de vida, né? E quem que é aqui? É o Shigaroku. Ah, não. É o Todoroki. Tá, né? Tem uns boss bem diferentes aqui. Bom, se for todos com essa vida, eu acho que eu vou conseguir, tipo, passar isso aqui mais tranquilo. E foi bom, realmente, ter upado ali. Porque deu uma ajudada no dano, tá? Deu uma ajudada no dano. Mas agora a gente tem que continuar aqui pra poder ser rápido. O bom é que, do nada, bate ali uns críticos, né? Eu acredito que sejam os críticos. Agora, ó. Antes do escudo voltar, a gente já vai ter derrotador. Quer apostar? Vai! Do nada, para o dano. Vamos! Cara, esse escudo demorou pra voltar aqui. Isso aqui foi... Isso aqui foi fraude, hein? E, ó. Quando a gente derrota... Cara, eu tô sentindo que o servidor do game tá um pouquinho lagado. Ó! Ah, não tá de sacanagem que bugou, cara. E eu vou ter que fazer de novo. Por isso que o escudo não voltou. Tá, agora sim, ô Todoroki. Tu foi de arrasta pra cima, hein, meu parceiro? Tive que resetar mesmo, rapaziada. Não teve jeito, mano. Só azar atrás de azar. Isso que eu acho... Ó, falta um, dois, três, quatro... Pera aí. Só aqui que não tá ativado. Três, seis, sete. Nossa, tem oito portais ainda pra gente ir. É, isso daqui que eu acho que é pra vir pro segundo mundo, né? Isso se... Se isso se não for, tipo... Como eu posso explicar? É... Só uma ride, um evento, sei lá. Algo do tipo. Bom, pelo menos todos eles têm a mesma vida. Eu tô derrotando bem rapidão. Não sei se é um evento. Não sei se, tipo... A gente vai descobrir quando terminar, tá? Então... É isso, vambora. Agora a gente tá em Bizarre. Eu já meio que entendi. Tipo, a gente vai passar de mundo por mundo, né? Tipo, agora eu tava em Naruto. Agora eu tô em Jojo, né? É... E aparentemente a gente tem que quebrar o shield dele ali primeiro. Pronto. Agora quebrou o shield do maledeto. Esse daqui eu acho que é um dos bosses que mais defende, mano. Mas... Tudo bem, né? E... Acho que daí depois daqui... Eu já nem lembro mais a ordem, pra ser sincero. Acho que depois daqui é Demon Slayer. Aí Demon Slayer a gente vai pra... A gente vai. É isso. Agora é o Rui, né? E todos eles, eles tão tipo na sala final da ride, né, mano? Doideira isso aí. Bom, tipo... Obviamente, né? Que é tipo, dar uma economizada aí, né? E ó, tem coisa pra cá. Que doideira. Mano, minha vontade ia sair andando pra lá só pra ver o que tem, né? Provavelmente não tem nada, mas... Só porque a gente é curioso mesmo. Enfim, agora tem que derrotar o Rui. E daí depois a gente parte pro próximo... Cara, tá bem tranquilo, né? É isso que eu nem tô com os personagens tipo fulsão. É... Então, tá bem de boa. Eu tô com a poção de dobro de dano. Então, tá ajudando pra caramba, né? Poderia, acho que talvez, até fazer 100. Mas, pela velocidade e economia de tempo, acho que vale a pena. Agora a gente vai pra... Jujutsu. Aqui é Jujutsu? É, Jujutsu. Hunter x Hunter. E derrotar quem? É o Meroen? Cara, dá pra vocês parar de espancar o... O boss... Ah, tá. É o Meroen. Agora aquele Chanson Man de boa e depois a gente vai pro Attack on Titan. Eu quero ver se é o fim de tudo, se não... Tô curioso. É, acho que talvez se não fosse o dobro de dano aí eu não conseguiria. Se bem que, tipo, 18 minutos, se a gente colocar aqui seria o dobro do tempo, né? É... Ficaria ali faltando mais ou menos um minuto? Ah, não tem diferença, né? A gente tá passando aqui agora e eu quero ver o que que vai acontecer. Ó, acabei de ganhar 10k ali de alguma coisa. Que é isso aqui que eu não faço a mínima ideia. Ah, a gente ganhou, acho que é essas Orbs aqui. Pera. O segundo Galaxy é isso? Ah, tá. Eu acho que essa daqui é só Ride. Ah, e daí a gente vem pra... Pera. Repair por 10 mil, ok. E daí eu acho que agora a gente pode vir... Ah, faz sentido. Pera. Ou não faz? The Giant. Pera, esse aqui a gente vai pra algum lugar? Não, isso daqui é somente o lobby. Teleporte, tá. Ah, e aqui vem novos mundos, tá. E aí agora eu acho que eu posso viajar entre um ou outro, tipo, tranquilamente. Acho que essa aqui é a vibe aqui. E a gente tá com um lobbyzinho bem menor, né? E um pouquinho travadoles, né? Tem esse... Isso daqui que eu acho que é o outro jogo. Essa daqui são as Orbs que a gente sabe que tem. E aqui tem, tipo, as coisas que tem no outro mundo, né? É, tranquilamente. Bom, a gente consegue passar... Eita, poxa, tem alguém passando ali. A gente consegue passar pra primeira ilha? Deixa eu ver aqui. A primeira ilha é Marine Fortress, né? Então vamos ver o quão Fortress eles estão... Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Caramba, é Marine Fortress mesmo. Ah, pera. A gente não ganha moeda aqui? A gente ganha essa outra fita aqui, que eu não sei o que é isso aqui, não. Jesus, alguém me citou o que é isso aqui? Tamo ganhando o negócio roxo, é isso. Vambora. Tá aí, a gente tem que terminar aqui pra poder fazer a missão. Deixa eu pegar a missão aqui. Ah, ó, pra... Nossa, pra roletar aqui é esse negócio. Vamos falar aqui com ele. E já vamos concluindo a missão. Cara, a gente não, tipo, não tem uma Game Pass que dobra o ganho disso aqui? Não. Só se vira, João. Essa que é a verdade. E pera. Ah, tá que susto. Achei que eu não tava com meus personagens. Mas eu acho que aqui eles estão com vida pra caramba. Ou eu só tô lagado mesmo. E é, meus amigos. Agora, pra poder roletar aqui, né? A gente já tá vendo que a história já é mais embaixo. Que a gente vai ter que pegar essa outra moeda. Cara, se eu ativar o de coins aqui, eu ganho mais? Tipo, porque isso aqui, em teoria, era pra ser a moeda daqui, né? Então, em teoria, era pra eu ganhar mais também. E vamos ver uma coisa. Deixa eu ver que level que vem os personagens aqui. Porque a gente ganhou uma orb pra poder roletar. 120. Tá. Então tá. Acho que pelo menos pra esse primeiro instante, a gente pode dar como missão concluída, né? Porque eu cheguei no segundo planeta, né? No segundo da galáxia, né? Se é que a gente pode chamar assim. E agora a gente tem que continuar. Pra poder desbravar mais ainda, né? Provavelmente a gente tem que terminar a missão do Marco aqui pra poder continuar ali. Aqui, obviamente, que eu vou ter que farmar muito pra poder, principalmente, upar o level dos meus personagens. Isso, querendo ou não, eu vou ter que ter mais um pouquinho de calma. E lembrar que eu tô conseguindo passar, tipo, rápido assim. Porque eu tô dando o dobro de dano, né, mano? Então, provavelmente, aqui eu já tô, tipo, numa marca que eu já vou ter que dar uma parada, que eu vou ter que dar uma farmada. Vou ter que ver algumas coisas aí, né? E rever alguns conceitos. Porque a jornada está começando a ficar mais difícil, né? Então, deixa eu continuar derrotando esses Iptons aqui, né? E seguindo a minha vida. E, cara, pelo menos a gente já chegou no segundo mundo. Na segunda galáxia. Eu não sei como é que a gente pode chamar isso aqui. Então, pelo menos, está mais fácil. Ó o Fênix aqui. Já completa a missão. Accept. E a gente precisa Break Down the Wall. Será que eu acho que é isso aqui? Tá, acho que isso aqui a gente consegue quebrar de boassa, né? 200 bilhões de dano de DPS. Pronto. Destruímos. Tá achando... Achou que alguém ia me parar? Rapaz, para nunca. E, ó, agora a gente tem que derrotar mais gente. É. Bom, rapaziada. Foguete não tem ré, né?